Senhor presidente Marcelo, quero cumprimentar os demais vereadores, aqueles que nos acompanham a partir de agora. Boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar os profissionais dentistas pelo seu dia hoje. Parabéns a esses profissionais, que cuidem da nossa saúde bucal também, os nossos cumprimentos em nome da nossa bancada. Nós tivemos em várias reuniões, desde segunda-feira, eu quero destacar aqui a SF Gustavo Tribes, Gustavo Freire Paroso, Armando Odebrecht e Martin Follis, e também Aço Miller, que agora não é mais Aço Miller II, foi escolhido o nome de Evacir Part, que é uma blumenauense, com certeza que tem tudo a ver com a saúde também. Também quero cumprimentar os conselheiros que lá estiveram, também escolhendo esta senhora, que com certeza está em boas mãos, até porque tinha confusões. O senhor, que foi secretário de saúde, sabe muito bem, nós já fizemos isso com a PIVA, PIVA I, só tem PIVA I agora, e Frederico Ienza, conseguimos já trazer, e também temos agora Aço Miller, na principal Herman Tribes, e nós temos aí, Evacir, parte, para que esta confusão interna da secretaria possa ser resolvida. Parabéns a todos aqueles, inclusive esse projeto vai passar nesta casa. Quero aqui trazer, senhor presidente, daqui a pouco vai passar nesta casa, projeto importante, inclusive, e no próximo sábado, às 14 horas, será entregue à comunidade da região norte, a rotatória Maristela Hoffmann-Banner, na rua Dr. Pedro Zimmermann, e libera o trânsito na rua Mário Guizzi. Esta é uma antiga reivindicação da comunidade, aumentando a segurança e a mobilidade daquela região. Todos estão convidados, principalmente ao acesso com as ruas Ricardo e Gheorghe, Mário Guizzi, Gustavo Zimmermann, como também as demais ruas da margem esquerda, como também das Tatutivas. Foi o investimento de R$ 2,6 milhões, com a implantação da rotatória a largamento da rua Dr. Pedro Zimmermann, e pavimentação da rua Mário Guizzi, e uma ponte nova. Total, serão aplicados R$ 16 milhões, aplicados à construção do terminal, que movimentará cerca de 5 mil usuários de transporte coletivo diariamente. Em breve, também entregue à comunidade. Quero aqui também destacar, seu presidente, amanhã chega a primeira vez no Brasil, a Orquestra Juvenil Alemã, de metais, Jugendplasen Orchester, na sua programação, começa no sábado, quando passará pela 23BI, e também, por volta das 15 horas, estarão sendo recepcionados no mausoléu pelo prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, e outras autoridades. Logo cedo, domingo, às 8h30, estarão no Museu dos Clubes de Cássia e Tiro, e depois estarão participando na Sociedade Cruzeiro, que comemora 55 anos de fundação. Eu quero aqui cumprimentar, seu presidente, o gesto do prefeito municipal. Para quem ainda não conhece a história da Antonella, ela é esta bebê soridente e guerreira da foto. A primeira filha de um casal jovem, no início de março deste ano, a Antonella precisou ser internada em decorrência de uma pneumonia, e apresentava alguns sinais de atraso motor. Dia 1º de abril, veio o diagnóstico devastador e a amiotrofia muscular espinhal, tipo 1, ou mais severo. É uma doença rara genética, que caracteriza-se por fraqueza e atrofia da musculatura, acompanhada de fasciculações de idade de início muito variáveis, sendo mais grave o comprometimento motor, quanto mais precoce do seu início. É desta forma que o prefeito municipal... O senhor me concede mais um minuto e meio? Mais dois minutos para concluir o seu pronunciamento, vereador Ientes. Vereador Becker, já tinha terminado o tempo do colega. Vereador, mais dois minutos, então, para concluir o seu pronunciamento. Contudo, apesar de ser tomado quatro doses iniciais, ela não teve melhorias e não teve significativas, sequer conseguiu a auto da UTI, que, assim sendo um tratamento mais eficaz, dia 24 de maio, equivalente à americana de Anvisa, aprovou um medicamento nos Estados Unidos, que equivale ao que nos separa da cura, o que pode ser a pequena Antonella, de repente, fora da UTI. Por isso, ela precisa de dois milhões e cem mil reais. E eu quero aqui cumprimentar o prefeito municipal, Mário Hildebrandt, juntamente com o secretário de Turismo, que as pessoas possam fazer, a partir da semana que vem, quando inicia a Oktoberfest, as doações. Parabéns, prefeito municipal, realmente pela forma que o senhor tratou esse assunto. E, com certeza, todos nós, brasileiros, que por lá passarem, poderão fazer o seu gesto de doação para esta criança, que, com certeza, merece o nosso olhar, também nosso aqui. Quero duas situações ainda, rapidinho, presidente. Até porque tem as fotos aí, meu amigo Ari. da rua Erich Otto, sobre a ponte em estado que ela se encontra. Falando com o secretário, ele se comprometeu que, sábado, estará lá com a sua equipe fazendo o concerto. Nós esperamos que não chova, para que isto possa acontecer o mais breve possível para aqueles que residem naquela região. Por fim, eu trago aqui uma solicitação dos nossos conselhos de segurança. A polícia militar tirou deles a possibilidade de participarem, principalmente, da rede de vizinhos. Nós, plumenauenses, somos referência estadual, 500 ruas já foram aderir a este programa, e agora a polícia militar, de repente, tira este vínculo com o conselho, e nós estamos encaminhando o requerimento ao comandante-geral da polícia para retomar tudo aquele trabalho voluntário, principalmente na região norte da cidade. E, por isso, nós lamentamos esta decisão da polícia militar no sentido da ausência dos nossos conselhos de segurança, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.